Galerinha, estamos aqui em outra corrida, muito maneirona, a sujeira dos pró é bonita de ver, então deixa o joinha. O Marco vai largar em primeiro. Aí ó, pronto aí. Ele incentiva. Deu bom. A posição de origem, né? Do cara, né? De origem. É o que eu ver como o Roy e o Fuzete vai te dar. O Fuzete, vamos bater nesses caras de carro tunado aí. Vamos, vamos. Vamos bater na cara dele, hein? Nossa, já pôs chuva, velho. Eu acho que o meu Corvette tá traçando o traseiro. Não, tá traçando as quatro. Ô, Roy. Falou, Roy. A gente tá junto com ele. Nossa, o Fuzete tá andando mais que o meu. Ai, que droga, eu tava fechado ali. Sério isso, Manicure? Sério isso? Ô, Manicure, eu vou jogar o selado à quebrada. Sério. Meu bem, você tem sorte que o Boss tá aqui. Espera aí que eu vou pegar o C, mano. Mano, mas antes de chegar na curva, eu falei que eu tava pela direita, não é maluco? Já vai ver, virou bagunça aqui. É assim que faz, Roy. Tô vendo. Eu só tô caladinho. Eu só tô caladinho. Tô com caladinho. Qual a verdade? Foi culpa dos booters ali, Roy. Tô certinho assim. Gente, o caralho. Tô com um em um já, né, por dentro? Tô com um viado. É esse cacete. Deixa eu pegar ele na reta, esse cacete. Ih, vai buscar. Não, só se você frear e esperar o final. Alô, Fuzete. Só se você parar e esperar de dar uma volta. Não freia, Roy. Não freia. Mano, o que que o manicure fez nesse Corvette, velho? É a original, Fuzete. Não tem freio, não, é? É, mano. O que que é freio? O que que é freio? Ele fez uma redução de peso. Ele fez uma redução de peso nesse carro aí de um Fuzete. Ou seja, 600 quilos. O carro não pesa mais o que ele pesava, então. Ui, foi mal. Não, de boa. Vida que segue. Tá, pertei aí. Cadê você, Zanetti? Agora arregaçou mesmo. O meu Fuzete tá mais andando de lado que tudo. Toda curva que deu um saizinho. Não sei se o Freio tá vendo aí, mas a cada volta é uma galgada de posição. Eu não tô vendo, não. Mas nós estamos na última volta, tá bom. Nossa, eu e o Fuzete aqui, tá uma tretinha gostosa. Ô manicure, dá uma freadinha aí de leve, mano. Nem a barra. É de leve, mano. Só uma freadinha, só pra gente soltar aqui os três Corvettes, mano. Só pra ficar os três Corvettes juntinho. Cadê o teu, Rony? Eu rodei, né, velho? Pelo da puta. Com o que você roubou, mano? Não sei se é quando. Estou curioso pra saber. O Corvettes é azul, velho. Todos eles são azuis. Até o que eu sou azul, também é azul. Eu não pego vocês por causa do cheque que eu perdi, mano. É, né? Ninguém mandou o seu braçom aí, ó. É. Emocionado. Eu fui... É, mano, é porque é o Fred, mano. O Fred e eu... É amor demais. Era amor demais. É muito amor envolvido, tá ligado? Sona bichona. Tem que ver aí. Ah, né? Pra que é a próxima rodada? Caga ainda, conseguiu ganhar de mim na turva, mandou? Pera aí, tem outra corrida, tem outra corrida. Tem, hein? Errou. Tem duas corridas. Eu vou falar pra você, de último pra quinto. Ô, Maicon. Ah, bom. Vamos ver qual foi a melhor volta. Vamos ver qual foi a melhor volta. A minha, mas é 33. A minha. Ah, não mostra. Ah, eu queria ver a melhor volta. É a minha. Ô, Maicon, agora que tem outra volta, você sabe que eu te amo. Aham, eu sei que você não é. Eu dou 10 a 1 no pico pra quem atravessar o cara. É isso. A melhor volta foi. Do Fred Maior e 3, tem 3, não foi isso? Aham. Não, aquilo foi a corrida inteira, o tempo da corrida. Ah. Tô louco, também. Pega esse tempo, pegue esse tempo e divide por 3. Pega esse tempo e divide por 3. Que vai dar o resultado da volta. Não, mas não vai dar, não. Não vai dar, não. Não quer dizer que as 3 voltas foram aí. Mas vai dar uma estimativa. Porque eu perdi o cheque. Mas eu perdi o cheque. Mas daí você vai dividir por 3, a gente vai tirar uma média, não o melhor volta. Não o melhor volta. É, vai ser a estimativa. Vai estar aproximado ali, ué. Aí, ô, Marco. Você quer que surja o Maior e ele paga um 10 a 1 no pico que eu surja. Eu tô 20. Dá 20 a 1, então. Dá 20 a 1, então. Ele dá 20 quando não sujava. Ele demorou, então. Ô, Marco. Paga 10zão. Aí eu tipo, eu vou uns 10. Aí eu fico com 10 do Maior. Pô, eu tô atrás do Fred, Maior. Ah, Maior. Manicure, você tá na bosta. Meu carro não tem. Essa é a corredora de velocidade. Só que 10zão no Pix. Quem não quer? Tá doido. Eu que tô precisando. Ô, Maior, ele acabou de mandar aqui pro meu no bem. Que 10zão pra te sujar aí. Você vai mandar uns 20, então, hein, não? Se você não vir sujar, eu te mando. Se eu não te sujar, você manda? Ah, então tá foda. Tá gravado. É 20. O Zé vai sujar ele de cocô. Mano, esse corvete do Maior está descomunal, velho. Respeita ele. O que que tu fez nesse corvete aí, mano? Depois eu vou criar a sonagem, hein? Porra, lazareta do jogo com o Raco. Vamos, lazareta. Os botes não saem da frente, saem. Os caras não enxergaram em mim. Ô, o Maicon. Você sai daqui, meu negócio. Ah, velho. Nossa, mano. Eu ia pegar o Manicure, Furio. Poxa. Eu também, mano. Aí, ó. Você pode dar os pintão pro Furio aí. Porque foi ele. Foi ele que te ajudou agora. Ô, Roi, fala aí. Você faz demais, né? Eu queria. É, velho. Mano, pior que eu tava com o Magnivar do Maiori, mano. Eu pulei na tua frente pra pegar ele, mano. Esses caras de cara do turnado não aguentam o seu original, não, Furio. Ih, não aguentam nada, não. Valeu, Fred. Era o único, né? Era a única opção que eu tinha pra pegar o Manicure. Eu vim lá. Eu acabei de entrar pro Furio. Eu nunca saquei nem nada. Eu já. Ô, Fred, ele te protegeu daquele modelo, viu, Fred? Sai, Roi. Ô, Fred, depois eu te passo o meu pito no PV, viu? Dois reais, paga. Não, você falou vintão. Você é homem de gostos de palavra, porra? Você falou vint, mano. Calma, esse casê. Tem criança pequeno, velho. Calma, esse casê. SKC, SKC, numa vida passada, foi agiota, parceiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Nossa, vintão P, não bota. Depois eu falo cuidado aí naquela raça. Você sabe por quê, querido? Cadê a merda do dinheiro? De dinheiro? Nem dinheiro não. Tá maluco. Tá gravado, hein? Beleza? E aí, tudo bem? Tá gravado. Eu quero o meu zinthão, hein? Tá maluco? Só editar minha voz aí. Só buscar, parceiro. Só buscar. Quase eu passei, hein? Quase. Agora, o Fred, não passei você, Fred, por causa do Furious. Eu perdi o cheque agora. Mas acabou com a minha corrida na metade. Não fui tentar acertar o meio do Fred, só que acabou que ele tava distante. Eu não consegui pegar ele na curva. Meu Corvette saiu de traseira. Aí sobrou quem? Eu. Vai ser que é o Fuzete ali na primeira curva. Ele já combeu todo mundo. Galera, vou nessa. Valeu. E aí, sim. Vai ser que ele tinta.